5 minutinhos preciosos Porque é hora da revisão da potenciação E na potenciação é tudo diferente Um número é base e o outro é o expoente Pá, 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 ti bum Pá, 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 pá Agora as propriedades eu vou decorar Se for multiplicar os expoentes Eu vou somar E se for dividir, não vou me distrair Agora os expoentes Eu vou subtrair Olha aí, né? As propriedades da potencia estão todas inseridas na paródia Então aproveita, aprende que vai te ajudar bastante Mas vamos revisar a aula de número 8 Bora ver? Vamos lá Olha lá A 8.2, potenciação Vamos ver Tipos de expoentes Nós temos o expoente que pode ser igual a 1 O resultado é a própria base Nós temos o expoente maior que 1 Aqui, repete a base quantas vezes o expoente indicar Nós temos o expoente igual a 0 O resultado é sempre 1 Desde que a base seja diferente de 0 E nós temos o expoente negativo Inverte o número E o expoente fica positivo Legal E aí a gente vai relembrar um pouquinho das propriedades da potencia Que estão na paródia Mas a gente relembra aqui com vocês Quando a gente tem a mesma base Existem duas situações Multiplicação e divisão Na multiplicação Mantém a base e soma os expoentes Na divisão Mantém a base e subtrai os expoentes Muito bem Agora as propriedades eu vou decorar Está aqui, está na paródia E claro também se a gente tem o mesmo expoente Aí acontece diferente, né? A gente vai manter agora quem? O expoente E multiplicar a base Cuidado Porque lá você mantém a base E soma os expoentes Aqui você mantém o expoente E multiplica a base Ou divide, né? Isso A gente vai entender do que o exercício está dizendo Beleza E temos a outra propriedade Eu vou tomar ciência Não posso esquecer Da potência Da potência Olha só como é fácil Veja como fica A base permanece o expoente Multiplica Muito bem Legal, né? Então uma vez que você aprendeu a paródia Você vai longe aí com as propriedades da potência E uma coisa interessante é você fazer o que, né? Ah, porque a paródia ela tem um fundo pedagógico Não é simplesmente para poder cantar É você cantar e entender o que está cantando E poder aplicar nos exercícios O legal da paródia é porque assim A música fica colada, né? Ela grava Então você memoriza a música Mas quando você sabe a propriedade E lembra da música O que vai te ajudar? Na hora da prova, às vezes dá um branco Aí você lembra da música Só não vai cantar na sala Em tom alto Para não atrapalhar os colegas Para os professores presenciais Se preparem para a hora da prova A galera Porque a paródia fica na memória Mas ajuda bastante, né? Então é muito legal você Ver direitinho onde que a paródia se encaixa Dentro das propriedades, tá? E é claro, vamos praticar Hora das atividades de sala Já, já a gente volta corrigindo Estamos de volta Acertaram tudo Acertaram tudo Para a nossa alegria A galera acertou todas Porque é assunto de potenciação, né? Vamos combinar, né? Tá fácil, tá fácil Vamos combinar Que é assunto do ensino fundamental Igual o comandante Tá fácil, não Tá fácil, tá fácil Aquele assim, né? Olha aí Vai ser Simples assim Vamos às atividades de sala Hora de tirar as dúvidas Pergunta de número 1 Dados dos valores A, B e C O A é 3 elevado ao quadrado O B é 3 E o C é 3 ao cubo Lembrando que no B não tem expoente Então o expoente vale 1 Determine os valores de B vezes C A vezes B vezes C C dividido por B A dividido por B E B dividido por C Então a gente tem que substituir Por esses valores que foram dados aqui Isso mesmo Então tá A vezes B Não B vezes C B vezes C O B é 3 E o C é 3 elevado a 3 Professor Maurício já disse Fica a dica Quando não tem expoente Pela educação matemática É 1 É 1 Se tá multiplicando a gente Soma Somos expoentes Então 3 elevado a 4 Quarta potência Quem quiser resolver 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 Que vai dar 81 Fica à vontade Mas a gente só tá pedindo Para aplicar as propriedades Certo? Vamos lá agora A 3 ao quadrado Vezes B 3 vezes C 3 elevado ao Cubo Cubo Tá todo mundo multiplicando O que eu vou fazer? Repete a base E soma os expoentes E somar todo mundo Então 3 elevado a 2 mais 1 3 3 mais 3 6 Beleza Agora mudou um pouquinho O penteado Porque eu tenho uma divisão O C é 3 elevado a 3 Dividido pelo B Que é 3 Vamos colocar o 1 E agora eu faço o que com os expoentes? Subtrai Então mantém a base 3 menos 1? 2 2 2? 2 Vamos dar uma decidinha aqui Por conta do espaço Que a professora é meio espaçosa Tem hora Letra A 3 ao quadrado Dividido pelo B 3 3 Aqui também é 1 O que a gente faz na divisão? Subtrai Diminui Então vai dar 3 2 menos 1? 1 Olha aí que legal E assim a gente vai Completando aí Resultados Vamos lá O B Dividido pelo C Quem é o B? 3 3 Dividido pelo C Que é 3 elevado a 3 Do mesmo jeito Colocam 1 E agora vamos fazer Subtração Menos, né? Na divisão a gente faz Menos Na multiplicação Mais Mantenha a base 1 menos 3 Vai ficar menos 2 1 menos 3 Eu estou devendo 3 Só tenho 1 para apagar Vai ficar devendo 2 Fico devendo 2 Muito fácil, né? Joia, joia Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ficou meio bagunçadinho Mas acho que deu para tentar Não, mas está bonito Está bonito, está lindo, né? Vamos para a questão de número 2 Porque essa aí não foi nem Nem contabilizou essa De tão fácil Foi de graça Utilizando apenas Propriedades da potência Calcule o valor da expressão abaixo Então ali está a expressão Vamos então organizar Essas propriedades aí É, vamos copiar ela aqui Maiorzinha, né? Acho que vale a pena, né? 2 vezes 2 elevado a quarta Vezes 2 elevado ao cubo Tudo isso elevado ao quadrado Dividido por 2 elevado ao quadrado Elevado a quarta Né? Vamos fazer em cima aqui, ó Na multiplicação O que a gente faz? Soma Soma Então vai ficar com 2 elevado a? 7 Isso elevado ao quadrado Potência de potência O que a gente faz? Repete e multiplica Multiplica Então vou ficar com 2 elevado a 2 vezes 4 8 8 Aqui tem de novo potência de? Potência Então multiplica 2 elevado a 2 vezes 7? 14 14 Dividido por 2 elevado a 8 Quando chegou aqui A galera ficou Empacou Emperrou aqui Mas, gente Toda fração é uma? Divisão Então, o que a gente tem aqui É a mesma coisa que isso aqui, ó 2 elevado a 14 Dividido por 2 elevado a 8 O que a gente faz na divisão? Diminui Subtrai Então vou ficar com 2 elevado a 14 menos 8? 6 6 2 elevado a 6ª potência Letra C Não é difícil, né? Vamos combinar que não é difícil Às vezes um pouquinho trabalhoso Mas difícil não Estou desconfiada Estou desconfiada Estou desconfiada que a galera ficou muito difícil Estão brincando na sala Estão brincando na sala hoje Aí eu estou prestando atenção no exercício Não é, não sei Estou desconfiada que não entenderam muito bem essa aí Então vamos fazer outra, né? Vamos Vamos fazer uma parecida aí? Vai lá Questão de número 3 Calculando Agora Abre colchetes Abre colchetes 5 elevado a menos 7 Vezes 5 elevado a menos 4 Fecha parênteses Elevado a menos 2 Fecha colchetes Elevado a 2 Dividido por 5 elevado a 11 Elevado a 4 Fácil Muito fácil Muito bem Vamos desenvolver Já vamos pegar daqui, né? Vamos lá então Nosso colchete Vamos lá A gente já tem aqui uma multiplicação, né? O que a gente faz? Repete a base e soma Repete a base e soma Mas é uma soma de dívidas? Isso Eu devo 7, eu devo 4, eu devo 11 11, né? Isso tudo elevado a menos 2, né? Então olha lá, menos 2 Que ainda é elevado a 2 E aqui? 5 elevado a 11 vezes 4 Então isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a? 11 vezes 4 Que vai dar 5 elevado a 40 E 4 E 4, né? Legal Tá Então embaixo praticamente está resolvido, certo? Agora vamos lá Eu tenho Eu tenho 5, né? Aqui a gente tem o que? Potência de? Potência 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 O que eu vou fazer com os expoentes? Multiplica Multiplica Então vamos lá 11 vezes 2 22 22 Menos com menos? É mais É mais Isso tudo ainda elevado a? 2 2 Aqui eu tenho 5 elevado a? 44 44 Agora ficou bom, porque aqui, ó Potência de potência Eu vou fazer o que? Repete e multiplica Repete a base e multiplica 2 vezes 22 44 44 44 Dividido por 5 elevado a? 44 44 Já dissemos que na fração, se toda a fração é uma divisão, é a mesma coisa que a gente faz isso aqui, não é? Isso E na divisão o que a gente faz com os expoentes? Subtrai Subtrai 44 menos 44? 0 0 5 elevado a 0 A letra certa é a letra? E E Se tivesse por acaso 1 como resposta, a gente também teria que chegar nessa conclusão, né? Porque todo o número elevado a 0 Diferente de 0, o resultado é? 1 1 Perfeito Certinho Muito bem, muito bem Um tempinho, né? Para a galera assimilar, anotar Bora ver, né? Acho que tá Tá tudo certo, né? Tá tudo certo Tá 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 tudo certo Ai, ai Então vamos lá no Se Liga no Enem da aula de hoje? Vamos lá Para finalizar a nossa aula, Se Liga do Enem, como será que é a nossa perguntinha? Vamos ver Não tenho nada a ver com isso Nadinha Nadinha Universidade Federal do Rio Grande do Sul Não sei quem coloca esses exercícios da URGS aqui, não faço ideia Vamos lá Por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número? 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, para que esse produto seja igual a 10 10 elevado a menos 3, vezes 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 10 elevado a menos 3, é tudo multiplicação, né? Isso Então na multiplicação a gente faz o que? Soma tudo Repete a base e soma os? Expoentes Expoentes Legal Só que eu tenho uma soma de dívidas, né? Ai, eu vivo devendo, minha vida é dever nesse lugar Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, eu peguei 4 vezes menos 3 emprestado, quanto que eu peguei emprestado? Menos 12 Muito bem, menos 12, eu quero que o resultado seja 10 elevado a quem? A 1, né? Ah, não, 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 você não seria capaz de errar uma dessa, você é muito legal, você é muito bacana, então você não erra, não, eu vou ter que multiplicar aqui por alguém que o resultado dê 1, essa é a parada, né? Essa é a pegada A multiplicação soma? Se na multiplicação soma, eu vou multiplicar aqui, ou seja, vou somar por que expoente? Bom, como eu tenho menos 12 e eu quero encontrar um positivo Eu estou devendo 12, né? Mas eu quero ficar com 1 real de troco? É Ah, então eu tenho que ter 13 Ah, tenho que ter 13, por quê? Na soma aqui, né? 13 menos 12, o resultado é 1, que é o mesmo que 10 Então, 10 elevado a? 13 13 é o valor que tem que se multiplicar aí para chegar ao resultado 10 E aí tem outra situação também, que eu não podia pensar, como eu não sei qual é o número que eu vou multiplicar, poderia ser minha incógnita Daí eu passaria esse 10 elevado a menos 12, dividindo o 10 Na divisão, repete a base e subtrai Ia ficar 1 menos, menos 12 1 mais 12, 13 Também poderíamos experimentar as alternativas Também Que é uma dica, né? Poderia dar certo Bota o 10 elevado a 3, dá certo? Vai ficar menos 9 Não dá Bota o 10 elevado a 6 Vai ficar menos 6 O 10 elevado a 9 Vai ficar menos 3 E o 10 elevado a 12? Vai dar 0 0, 10 elevado a 0, né? Então, que é 1 10 elevado a 0 não é 10 1 é 10 Então, o único que dá certo é o 10 elevado a 13 É, isso aí é meio dificinha, né? Você tem que dar uma raciocinada, mas dá tudo certo Beleza, beleza? Beleza Então, olha aí, a gente fez alguns níveis de atividades, né? As primeiras mais tranquilas, só resolver potência Aí depois vieram as expressões numéricas E essa aí que teve todo um raciocínio lógico Mas olha, vou falar Essas expressões numéricas, todas, são do sexto ano No máximo, o sétimo ano, quando tem um número negativo No máximo Então, ah, professor, mas eu não lembrava Bom que não lembrava Quer dizer que não lembrava porque já estudou Já aprendeu Então, dá de relembrar É verdade, né? E o Brincando com os Números da aula de hoje A proposta era, olha lá No Brincando com os Números A gente trouxe a seguinte perguntinha pra vocês Qual a metade de 2 elevado a 100? Qual é a metade de 2 elevado a 100? Quem respondeu? Qual é a metade? Meu aluno Matheus A metade de 2 elevado a 100 é? Qual que é? Talita 2 elevado a 100 é? Letra A 2 elevado a 50 Letra B 1 elevado a 50 A letra C 1 elevado a 100 Ou 2 elevado a 99 Eu posso dar uma pista agora pra eles? Pode, pode Metade é só dividir por 2 Divide por 2 Letra D Letra D é porque Olha aí Se metade é dividir por 2 A gente vai pegar 2 elevado a 100 E vai dividir por 2 2 é o mesmo que 2 elevado a 1 Na divisão Repete a base Faz o que com o expoente? Subtrai Subtrai Ou seja, né? Nós vamos ter 2 elevado a quem? 99 Alternativa correta Letra D Detonei nessa Pois é Essa eu já sabia Muito bem, muito bacana Nossa aula foi muito animada Muito acelerada Muito tudo Muito tudo E essa questão Essa questão da metade Ela é legal porque Ela é bem simples Só que ela é uma questão Que caiu no ITA Ah, mas o que é o ITA? Instituto Tecnológico da Aeronáutica E dizem que pra passar lá O negócio tem que ser bom Acabou que tem que ser bom E caiu lá E nem caiu uma parecidíssima Claro que bem contextualizada Falando das bactérias A reprodução E dizer o seguinte Que em determinado tempo Vamos supor lá 30 minutos O pote estava completamente Cheio de bactérias E elas se reproduzem Pelo processo da meiose Vai metade Vai dobrando Vai dobrando E ele pergunta Qual o tempo Estava pela metade Era só voltar Um período Um minuto Porque cada minuto Ela dobra E isso aí Tá dentro daquela funçãozinha Que o professor falou Chamada função exponencial A gente vai ver na unidade 2 Mas que usa o tempo todo A potenciação Gente, não é à toa Que a gente traz aulas revisionais aqui Com o intuito Que você vai precisar também No ensino médio Já é conteúdo do ensino médio Mas vai precisar ser aprofundado ainda Então se você aprender agora Relembrar esses tópicos importantes agora Você vai ter bastante facilidade lá na frente E não é um lá na frente no ano que vem É agora na unidade 2 Daqui a pouco Daqui a pouco Bem ali Bem ali de Minas Bem ali mineiro Já já você vai precisar Então é assim mesmo Tá beleza? Ficamos por aqui Muito legal nossa aula Se liga na paródia É tudo diferente Um número é base E o outro é um expoente Aprende aí Que vai ficar mais fácil o aprendizado Tá certo? Beijo no coração Até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau